Agora as melhores marcas você pode comprar em um só clique. Acesse estilocautrumusa.com.br Acesse o site www.tiaguarantes.com.br Senhoras e senhores cowboy, uma boa sorte, uma boa viagem, deixando a nossa pista o Elia Santana, o Luiz Carlos Ferreira, o Alessandro Calcapão, o Riva Roberto Ribelino, e o Geinaldo Adriano, todos os quatro últimos chamados de Paranaíba. Que paradiado! Olha, esse Top 5 vai entrar para a história, não só da PBR, mas também de Paranaíba. Vamos conhecer então um pouco mais sobre o Top 5. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo bem Paranaíba? Damos início ao Top 5 É Linho Paraíso É Linho Paraíso Simbora comigo então por aqui Hoje nós vamos aqui do Puleiro Hoje nós vamos aqui pertinho da galera aqui em cima por aqui Porque vem a primeira com ele Elias, Elias, Ricardo Santana Boiadeiro que é de Aparecida do Taguado, ele vai no Malboro A boiada gata está pronto por Dombra Olha Linho, eu quero chamar a atenção de Paranaíba Ele obteve 86,75 Repare no tamanho desse touro É um touro que usa muita força Impulsionando o competidor para trás Ele tem que ficar o máximo possível próximo da corda Jogar o peso do tronco em cima dos dois joelhos É brinca boa Vamos ver O Gabriel viajou, começou agora o Top 5 Goiado herói, o puro desse touro Ele vai para Juntiação Elias, Andana de Aparecida do Taguado Malboro da Gata e Thiago Olha Linho, eu disse que era um touro grande Um touro forte, um touro que usa muita frente A altura que ele sobe a frente impressiona Ele vai impulsionando o Elias para trás É muita força, não dá para disputar força Com um animal de 900 quilos desse Sem nota, Elias Sozinho pensando Olha Linho, aí vai o Luiz Ele obteve também 86,75 O touro acerto do Scantolin Nessa temporada derrubou o Agnaldo Cardoso É um touro difícil de ser montado Ele apertou mediana a corda Ele está apostando mais no jogo de cintura Vamos ver, Luizinho Ele está prontinho, ele está prontinho Ele está pronto, é o Luiz Carlos Abriu a cancela o boiadeiro de Paranaíba Na contramão Ele vai parar no touro Olha o chão Cadê o grito da galera? Palmas, Paranaíba! Linho para isso Luiz Carlos Ferreira Acerto do Scantolin Quem gostou Dá um grito aí! Olha Paranaíba As emoções desse espante De Montalinho Toro Chega a arrepiar Até os mais experientes O touro girando rápido Na contramão É igual um redemoinho Puxando um objeto para dentro Ele joga o corpo para fora Para ficar no ponto de equilíbrio Apenas 81,75 Separavam ele do líder E olha a nota Paranaíba 90 pontos! Jove papel picado Na arena de Paranaíba Santo de casa Fazendo milagre! Cadê a torcida do Capão? Aí! Ele entrou também com 87 7,25 Esse touro tem 6 saídas Na PBR E 4 paradas Isso mostra que ele é um touro De espetáculo Um touro de show Tem grandes chances, Capão! Você passou da conta E me deu A mala pronta aí! Deixa a mala pronta Queria agradecer a produção Do Rio Negro e Solimões Ao Marcinho Costa E toda a sua equipe Em nome da família PBR Em nome do Turu De um liberal Menino da cidade Daqui a pouco vai estar cantando com eles Abriu, viajou O show dos Paranaibenses E agora Ele vai para frente Eu quero o povo Fazendo barulho É o Capão Mala pronta Palmas! Alessandro Aparecido O Capão de Paranaibra Mala pronta Da Rancho Três irmãos Olha que top fab Meu amigo Thiago! Eu disse que ia entrar para a história de Paranaibra O Capão é cumprido O tamanho do Capão É desproporcional para esse touro Oitenta e oito Oitenta e oito vírgula setenta e cinco Boa Capão Agora eu gostei muito do Devinho Excelente extensão Sou seu fã Devinho O Capão é cumprido Jody got married Com o Viro Replay Na TVOM Uma máquina de pulos Mas merece uma salva de palmas O Roberto Guivelino Com a certeza Observando esse touro Reparem Com três pulos Quase que ele chega na staircase aqui E a hora que entra girando Ele roda Retorcendo no ar Força ao rim Vai deitar o corpo para trás Fazendo muita força na mão Ele não suporta Ele bem que tentou Ele tomou umas três pancadas ali Que no primeiro pulo Eu já desci agora Ele rancha os dentes Faz força Vai até o fim 7.2 Ele vai viajar no Berda Que boiada do Juninho Caragari Ele já papou o diário Ele vem buscando mais Uma quantia em dinheiro Nessa montaria Depois dessa montaria Ele já está com o passaporte Carimbado Para viajar no ciclone Toro ciclone Valendo quanto Tiago? 12 mil reais Um dinheiro que será convertido em dólares E vale pontos Para o campeonato mundial Isso tudo É PBR em Paranaíba Sempre inovando Vem ele Reinhão do Adriano Ele de Paranaíba Ele vai no Berthaque Boiada do Juninho Galegari Eu quero ouvir Cadê a torcida dele aí? O Reinaldo Adriano O competidor experiente Eu vejo ele montar Mais de 10 anos Esse touro De 8 saídas Ampibiar Apenas 2 covões Conseguiram parar nele Já derrubou O Elton Cid Já derrubou O Curió Um touro que no segundo pulo Ele retorce Ele prancha Vamos ver o trapar Do Reinaldinho Confio nele Ele é o Reinaldo Adriano De Paranaíba Ele vai no Berthaque Do Juninho Galegari Abriu Saiu agora Ali boiadeiro Ele vai parar O touro É show Mais um pouco Eu dou Palmas Paranaíba Reinaldo Adriano Prata da caça No Berthaque Do Juninho Galegari Quem gostou Dá um grito Aí Olha ele ofereceu Para todos vocês Ele sinaliza Agora é Linho O pulo mais temido Pelos covões Eu tenho certeza Que é exatamente isso É o pulo pranchado Ele manda a cabeça Para um lado Arranca para o outro E no meio do lombo Ele torce Ele gira Uma pancada Muito grande Na corda 83 pontos Vai lá Renaldinho Tem mais um Penando Olha Quando o nosso Diretor-presidente Diz É Linho Você chega lá Explica para o pessoal São 25 montarias As 5 melhores notas Disputam Novamente Um top 5 Será tipo Uma final A cada noite Realmente Não é tipo É uma final A cada noite Parabéns Moçada Nós vamos lá A cada noite Vamos lá Vamos lá Obrigado.